Música Na porta de casa já tem vizinho dando bom dia Essa é mais uma segunda-feira do Agro Nosso aqui ó No sítio do Salomão no Paraná Vem com nós acompanhar esse dia de trabalho aqui Vou dar uma olhada nas criações E vou passar ele para o outro pasto E se der tempo vou ter um remedinho aqui ó Deixa eu ver o remedinho Salomão Esse remedinho aqui a gente usa para jogar no lombo do animal Para carrapato, berne, esse tipo de coisa Não precisa pôr a mão no boi, é um negócio prático Só espirrar É, dá uma espirradinha né senhor Vamos lá É um remedinho bom Certo? Certo O senhor me acompanha até ali então Sim senhor É né Vou com o senhor O senhor está junto? Estou junto Então senhor pode ir na frente senhor O senhor vai aí que O senhor veio aqui dar uma verificada aqui se nós está tudo bem Né Então muito bem Muito bem Então acho que as criações Se eu subir lá elas vêm né Vamos lá É Tu não vai relar aqui não que o choque está ligado O choque está ligado aqui Tá Então o senhor acompanha aí que Quando eles passarem aqui na porteira Sem perceber eu vou curar algum deles Vai passar em todos Salomão? Não, não consigo passar em todos Porque eles percebem Mas sempre que eles que tiver um carrapatinho Alguma coisa assim Eu preciso Neles passarem na porteira Eu consigo Dominar Certo? É uma prática mais tranquila Esse já foi Só um espirro Só um espirro Se eu puder um pouquinho mais para trás Aí a gente vai tentar passar ele Estou atrapalhando os bois a sair aqui Já não vou conseguir mais Então é isso Vem Vem Perceberam eu Vem 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 Mais outro Vem Vem É barato um desse aí Dura bastante Dura bastante É Pela quantidade que você passou Dura bastante Dura É só um espirradinho E do mais Eu fico agradecido O senhor acompanhar nós Hoje aqui Certo? Então a gente vai subir lá Tomar um café Sim senhor Sim senhor Vamos lá Então vamos Como é bonita Galinha de angola Galinha de angola É bem arisco Mas tem uns filhotinhos aqui no sítio Estamos A gente guarda eles na gaiola ali né Porque é muito pequeno O peru é grande Acaba machucando eles Só que agora resolvemos soltar eles um pouco A galinha de angola Que nunca vem aqui Fica aqui do lado deles São mansinhos Bem mansinhos Nove filhotinhos A galinha Esse galo de angola Tá vindo aqui Pra Cuidar Isso aí é a mesma coisa De uma família né É né Eles compõem aí O dedo de filhotinho E ele é arisco Nem chega perto de nós Agora Ele é desde o nascimento Isso aí Vem com os filhotinhos Nasceu dentro de casa E agora pra trazer eles pro tejeiro Vai dar trabalho Porque eles quer morar lá dentro também Quer morar lá dentro né Aí Onde você vai Eles estão acompanhando E tem que tomar muito cuidado Senão a gente pisa mesmo Se não ficar esperto né Salomão Pisa em cima Vamos matando o bichinho ainda Ah Já um pedaço de couro Pra curar esse bicho Tá preparando a mula Pra ir pra onde Salomão? Eu vou ter que ir até na cidade Vai ter que ir na cidade Vai ter que ir na cidade Eu sou obrigado a ir lá Você é obrigado Isso aqui Tem que ir lá buscar uma comida dos porcos A comida do porco Salomão O senhor pega onde? No restaurante né Uma sobra de comida lá Sobra de restaurante? É tem que ir Todo dia o senhor vai ou não? Duas vezes por semana Duas vezes por semana? É Vou na segunda Quinta-feira Por aí tem que ir de novo É bom que ajuda bastante né Salomão? É os porcos agradecem né Olha meus companheiros aqui Se liga só Eu andando e eles vindo atrás de mim Faiou Eles estavam vindo atrás de mim o tempo todo Só porque eu fui gravar Os filhos dava e ele veio Cuidado Salomão Pra não atropelar aqui as meninas Agora vem Que fila da mãe Mano Isso é um barato né Pra encher as duas Moça lá Vai né Moça aí leva pra deixar lá né Aí eu pego aqui Ah tá Faz uma troca É Leva vazio e traga o queijo Opa 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 A moça ainda andando sozinha Mas tem que pôr eles aí Salomão Ou então vamos sair agora na fuga Escondida Tá Antes do Salomão ir pra cidade tem um pedidinho pra nós tirar ali Salomão De um cliente seu Levar o que? Só quiabo? É vamos tentar pegar quiabo Então vamos lá Colher um pouquinho de quiabo e tomate E eu vou na carona aqui na Na carrocinha Vambora Ué vai subir é? É pode mudar Vamos lá senhorzinho Olha a vista bonita daqui Rapaz Ah aqui estão jogando veneno Salomão Olha o Arturo Que é a vacina fechada Olha o vento Olha o vento Tá vendo? Tô vendo E bem aqui pertinho né Salomão reclama muito aqui Que o pessoal planta soja aqui do lado Joga veneno e quando o vento tá forte Vem aqui pro pasto dele O que não é bom pro gado né Não Chegar também vai Tô chica Tô chica né É Falta aqui Uma sintesação Pois é E aqui é coberto pra plantação de soja É Tudo quanto é campo Um aborrecimento não é É Não é Não é só festa Ô molinha Uma molinha boa hein Salomão É só vai Anda Aqui está em toda a obra Nossa Os quiabos já cresceram hein Faz o que? Três dias Quatro dias Que a gente colheu né Três dias É Vamos lá colher Como cresceu os quiabos Cresceu e cresceu bem hein É já deu a produção boa hein E é só um pedido né Salomão Vou levar até embora Ah é Colocar direto na sacolinha É já vamos colher os pedidos sete né Não sei se você vai me acompanhar a colher Opa Agora Segunda-feira vai ser até boa Logo de manhã já tem Já tem uns trocados Já tem uns trocados Salomão pode pegar a vontade Ou você tem a quantidade Não tem que Não pode pegar Pode pegar o que tiver Se achar que está bom De média para grande É Isso aí é uma colheita rápida Que dá bastante rendimento Boa Hoje tem Daqui a manhã Depois de manhã tem E assim vai E assim vai E já estou plantando outro É plantamos lá embaixo É Já plantei em outra roça Então aqui essa daqui Se não está A outra já está pronta Já está chegando É Agora é rápido Para a polícia Se tivesse catado o tomacinho Estou patiando o cara Não está não Está não Está? Está não Isso aqui tem uma ponta dura Que quebra rapidinho Já está passado Sacolinha cheia Quiabo colhido Né Salomão Sim Agora Ele vai para a cidade Buscar comida para os porcos E aproveita Já leva uns pedidinhos aqui Quantos quilos Salomão? Pegamos uns 4 quilos Pegamos só em comenda Só em comenda Já faz Uma viagem Com dois trabalhos É Já cada vez Já que ele não gosta muito De ir para a cidade Gosta Mais de ficar aqui Para o Meio da mata Para o sítio No meio do mata Levou tudo Deixa isso aqui Já conhece essa carroça aqui Quanto Tempo Salomão Daqui Até a cidade 15 minutos 15 minutos Pertinho O sítio aqui é perto Na entrada da cidade Que é bom também A cidade está perto O asfalto está Está chegando Está a 600 metros daqui Tira o quilo no olho Salomão É Isso aqui é baseado No No olhômetro É um bocadinho Para cada Três Quatro sacolinhas Passar não tem problema Se faltar O cliente reclama um pouco Mas sempre passa Ó Esse aí Não foi o que colhi não Não posso falar nada Porque Essa cor é São tudo branco Né Os meus Eu escolhi Bem escolhido A mulinha brava Está de olho Então é isso senhor É Agora eu vou lá Já Resolvo Esses probleminhas E pô Volto a ajudar o senhor A colher o tomate Isso Eu colher tomatinho Hoje ainda Hoje tem Colher Tem 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 Não vê Resultado Tá Certo Salomão Eu vou até ali Então Depois Eu venho acompanhar o senhor Mais daqui a pouco Vai lá Até logo Aqui no sítio os trabalhos Começam já Cinco da manhã E agora Deve ser o que Umas oito horas Já viram um tanto De coisa que a gente fez Salomão saiu pra Fazer a entrega Do pedidinho ali E assim Não para Quando chegar Vamos alimentar os porcos Depois volta Alimentar as galinhas Faz o almoço E ó Pauleira E o agronócio E eu Vou ficar aqui ó Mostrando esse trabalho Pra vocês Sempre que der E puder Valeu Siga nossas redes sociais Arroba o agronócio Tamo no Instagram No Facebook Se não for inscrito Aquela força Dá um like pra nós E se inscreve no nosso canal Valeu